Eu quero a sua boca Se entrega pra mim Tá me deixando louco Eu quero ser seu benzinho Eu quero a sua boca Se entrega pra mim Tá me deixando louco Eu quero ser seu benzinho Eu quero ser seu namorado Tá me deixando vibrado Eu quero ser seu benzinho Tá me deixando louquinho Eu quero ser seu namorado Tá me deixando vibrado Tá me deixando louquinho Eu quero ser seu benzinho Simbora Se entrega pra mim Se entrega pra mim Tá me deixando louco Eu quero ser seu benzinho Eu quero a sua boca Se entrega pra mim Tá me deixando louca Eu quero ser seu benzinho Eu quero ser seu namorado Estou ficando vibrado Tá me deixando doidinho Eu quero ser seu benzinho Eu quero ser seu namorado Tá me deixando vibrado Eu quero ser seu benzinho Tá me deixando louquinho Uh-uh-uh-uh Cibar Se forró pra mal viver Essa eu dedico especialmente pra Marina É a irmã da Mariana Simbora Diretamente de Paracatu, Minas Gerais Volta pra escola Marina Volta pra escola Não pode parar Volta pra escola Marina Volta pra escola Não pode abandonar Volta pra escola Marina Volta pra escola Não pode abandonar Não pode abandonar Volta pra escola Marina Volta pra escola Crescer E ser alguém na mina Simbora Volta pra escola, minha filha Tá abandonando o estudo, não Crescer Se forró pra mal viver Volta pra escola Marina Volta pra escola Não pode parar Volta pra escola Marina Marina Volta pra escola Não pode abandonar Volta pra escola Marina Volta pra escola Volta a estudar Volta pra escola Marina Volta pra escola Crescer E ser alguém na mina É forró pra mal viver Volta pra escola Falando de uma estudante Que abandonou a escola Mas ela Vai voltar Mas ela vai voltar Forró Brahma A pisada é que te... Simbora Balança bichão Isso é forró a Brahma No volume 2 Quero ver todo mundo Rebalando comigo Eu já tenho as galinhas Pra fazer a pisadinha Eu já tenho as galinhas Simbora Pra fazer a pisadinha Tô precisando do espiro Pra balançar Tô precisando do espiro Simbora Pra balançar Balança, balança 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 Tá balançando de corpô Eu já tenho as galinhas Pra fazer a pisadinha Eu já tenho as galinhas Pra fazer a pisadinha Tô precisando dos piru Pra balançar Tô precisando dos piru Vai pra balançar Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança, piru Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança, piru Eeeh, bicha Aí dança de corpô, você viu? Ê, piro lascado, bichão, tá rebolando de com força com a galinha É pesado, hein, bimô Corro Brama, a gelada que você gosta Ei, menina, eu estou aqui Apaixonado, louco por ti Você diz que não me quer, porque sou um caipira Porque em mim você não vira Você gosta de playboy, porque anda de carrão Diz que sou fora da moda, porque sou um caipirão Só que eu estou aqui A te esperar Doido pra te amar Aquele boy só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Corro Brama, a gelada que você gosta Vem, menina, eu estou aqui Apaixonado, louco por ti Você diz que não me quer, porque sou um caipira Porque em mim você não vira Você gosta de playboy, porque anda de carrão Diz que sou fora da moda, porque sou um caipirão Só que eu estou aqui A te esperar Doido pra te amar Só que eu estou aqui A te esperar Doido pra te amar Aquele boy só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Só que eu estou aqui A te esperar Doido pra te amar Forro Brama A gelada que você gosta Simbora, isso é Forro Brama Ouvir, bichão Quero mandar um abração pros meus amigos aí Do Forro Boys, né? Segura o Rói, segura o Rony Vô Um abração pro Marques Bahia Na guitarra também Uh! Tá chegando no pé da sua moleque Muito irado O povo logo vira Que esse rebolado Vou chamar logo ele aqui Só pra ribida pra nós O mole, mole, mole é o som do Forro Boys Tá chegando O moleque muito irado O povo logo vira Que esse rebolado Vou chamar logo ele aqui Só pra ribida pra nós O mole, mole é o som do Forro Boys Vai, moleque Vai, moleque Mali, mali Mali, mali, mali Vai, moleque Vai, moleque Mali, mali Mali, mali, mali Vai, moleque Vai, moleque Mali, mali Mali, mali, mali Vai, moleque Vai, moleque Mali, mali Mali, mali Oh! Forro Brama Ah, gelada que você gosta Segura a galerinha do Forro Boys Tá chegando no pedaço o moleque muito irado O povo logo vira, que se rebolado Vou chamar logo ele aqui, sopa, revida pra nós O mole, mole é o som do forró, boy tá chegando O moleque muito irado, o povo logo vira Que se rebolado vou chamar logo ele aqui, sopa, revida pra nós O mole, mole é o som do forró, boy Vai molequim, vai molequim, mole, mole Vai molequim, vai molequim, mole, mole Vai molequim, vai molequim, vai molequim, mole, mole Vai molequim, vai molequim, vai molequim, mole, mole, mole Oh 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 É tanta paixão Pra chegar onde você está Faço loucuras querida Para que eu possa ser feliz Só existe uma saída Pra encontrar você Faça o que tiver que fazer Vira o mundo ao avesso Mas não abro mão de te ver Vou fazer de tudo, vou Amor eu mostro pra você E se o carro não pegar Eu vou de ônibus Se o ônibus quebrar Eu vou de trem Se o trem não passa Vou de carona Vou de carona Encontrar o meu amor Vou de carona Vou de carona Corra o programa A gelada que você gosta Pra chegar onde você está Faço loucuras querida Para que eu possa ser feliz Só existe uma saída Pra encontrar você Faço o que tiver que fazer Vira o mundo ao avesso Mas não abro mão de te ver Eu vou de carona Vou fazer de tudo, vou Amor eu mostro pra você E se o carro não pegar Eu vou de ônibus Se o ônibus quebrar Eu vou de trem Se o trem não passa Vou de carona Vou de carona Encontrar o meu amor Vou de carona Vou de carona Vou de carona To Forro Brama A gelada que você gosta Balança, balança Se forro Brama Volume 2, hein Meu som tá estourado Meu som tá estourado Se embora Meu som tá estourado Gravita amalado Dança, dança Olha o swingado Olha o swingado Meu som tá estourado Gravita amalado Dança, dança Olha o swingado Meu som tá estourado Gravita amalado Dança, dança Olha o swingado Quero ver o swingado Quero ver todo mundo dançando Forro Brama Forro Brama A gelada que você gosta A mulherada que você gosta A mulherada dança A mulherada dança A mulherada dança A mulherada se enrosa Todo canto voa A mulherada dança A mulherada se enrosa Todo canto voa A mulherada se enrosa O som tá estourado Gravita amalado Dança, dança Olha o swingado Meu som tá estourado Gravita amalado Dança, dança Olha o swingado Meu som tá estourado Gravita amalado Dança, dança Olha o swingado Meu som tá estourado Gravita amalado Dança, dança Olha o swingado Meu som tá estourado Gravita amalado Dança, dança Olha o swingado Forró Brahma A gelada que você gosta Simbora Vamos dançar Forró Gente Isso é forró Brahma ao vivo Simbora senhor Olha os verdes Tão lindo E eu querendo ter você Preciso tanto A dona desse sorriso Pensa Que um dia vou ter É negócio Chamos Perigo total Ela é linda moral Por que faz isso comigo Ela passa Provoca Me tira do sério Você não sabe O quanto eu te quero Ô Daniela Por que você me trata assim? Me salva, me pisa Me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela Por que você me trata assim? Me salva, me pisa Me joga fora E eu correndo atrás de ti Borra o Brahma A gelada que você gosta Olha os verdes Tão lindo E eu querendo ter você Preciso tanto A dona desse sorriso Que um dia vou ter É negócio Chamos Perigo total Ela é linda moral Por que faz isso comigo Ela passa Provoca Me tira do sério Você não sabe O quanto eu te quero Simbora Ô Daniela Por que você me trata assim? Me salva, me pisa Me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela Por que você me trata assim? Me salva, me pisa Me joga fora E eu correndo atrás de ti Porra o Brahma A gelada que você gosta Simbora Vamos dançar porró, hein? Você porra o Brahma Ouvi, bichão Balança, balança Dinheiro na mão No meio da mulherada Só rola churrasco Cerveja E a galera doidinha Pra dançar E a galera gritando Bota a cerveja Tem uísque gelando Aqui na mesa Mais uma geladinha Você vai gostar De ré de leibo na mão Curtindo aquele somzão Eu e Renatinha Curtindo o pancadão Eu sou de porra o Brahma Você vai gostar De ré de leibo na mão Curtindo aquele somzão Eu e Renatinha Curtindo o pancadão Eu sou de porra o Brahma Você vai gostar Bem pode chegar Porra o Brahma A gelada que você gosta Dinheiro na mão No meio da mulherada Só rola churrasco Cerveja E a galera doidinha Pra dançar E a galera gritando Bota a cerveja Tem uísque gelando Aqui na mesa Mais uma geladinha Você vai gostar De ré de leibo na mão Curtindo aquele somzão Eu e Renatinha Curtindo o pancadão No som de porra o Brahma Você vai gostar De ré de leibo na mão Curtindo aquele somzão Eu e Renatinha Curtindo o pancadão No som de porra o Brahma Você vai gostar Vem pode chegar Vem pode chegar Vamos ao vivo Diretamente de contagem Minas Gerais Eu tenho fé em Deus Você que está escutando aí Viu Vai compartilhar pra nós Segura Paixão demais Viu Bom senhor Sei que tudo tem o seu tempo Para as coisas mudar Tá difícil esse amor Ô Nayara Sei que tudo tem o seu tempo Para as coisas mudar Tá difícil esse amor Te amo Nayara Compartilha pra nós Compartilha no seu Facebook No seu WhatsApp É paixão demais É só pra quem está sofrendo de amor Simbora Vão com nós Ô senhor Sei que tudo tem o seu tempo Para as coisas mudar Tá difícil esse amor Ô Nayara Sei que tudo tem o seu tempo Simbora Para as coisas mudar Tá difícil esse amor Ô Nayara Não vou aguentar Nayara Não vou aguentar Nayara Não vou aguentar Nayara Não vou aguentar Te amo, Nayara Te amo, Nayara Opa, Chubé Porra pra Malvime, hein Diretamente de Contagem, Minas Gerais Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas, vai O Au-au-au-au-au-au-au As cachorras aqui do baile, pô, lança pra elas Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas As cachorras aqui do baile, pô, lança pra elas Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas Ui, cachorro Manda a pasca dela Ui, cachorro Manda a pasca dela Ui, cachorro Manda a pasca dela Au-au-au-au-au-au-au-au Au-au-au-au-au-au-au Gosta! Manda a pascadela, ui, cachorro 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 Manda a pascadela Manda a pasca